Olá você que está aqui no canal TDAH devido aos problemas que eu tive aí no último episódio que eu machuquei minha mão você não conhecer aquela música eu fiquei nervoso não pedir like e não pedir para compartilhar então já peço já no início desse vídeo em se você gostou dá o like aí se inscreve e compartilha essa bosta hoje o vídeo rápido aí para gente porque temos um uns acessórios os gadgets os gadgets aqui para falar que recebemos da extrax o carregador portátil de 120.000 milha amperes o cabinho USB tipo C e o cabo lightning do iPhone que para mim não serve para nada porque meu celular Android esse aqui serve e gostei muito gente gostei muito além dele servirem para decoração aqui ó conforme vocês estão vendo é eles também tem novas utilidades aí que eu vou vocês vão ver daqui a pouco mas antes falar aqui do carregador portátil esse aqui de 20.000 milha amper absurdo mede 15 cm mais ou menos de altura aqui ó tamanho da cabeça aqui ridículo mas ele funciona muito bem cara meu celular tem uma tem 5.000 milha amperes bateria mais ou menos 5300 ele deu mais de três cargas completas muito bom as duas saídas USB uma de um de um ampera e a outra de 2.1 ampera você consegue carregar bem tem a sinalização delas na caixa aqui é só um pontinho um e dois e elas têm um uso você olha isso aqui às vezes porra é só para carregar o celular não cara isso aqui é uma lâmpada Zinha USB que você pode usar para ter uma lanterna minha a gente beleza abemos luz aí viu cara isso aqui filho não para que vela para que vela não existe mais vela não precisa mais você tem um negócio desse aqui com a bateria de 20.000 milha ampera irmão tu fica uma semana com luz aqui com o pai é muito tempo sério aí tu usa muito bom já utilidade depois o compilado cara muito bom carregador não é muito pesado que a é uma informação aqui uma informação do vídeo anterior que eu falei o peso das lanternas estava errado eu não tinha balança mas agora agora eu tenho uma balança que eu não deixei aqui em cima mas eu tenho uma balança eu pesei aquela lanterna que ela está servindo para mim de iluminação aqui essa lanterna pesa 140 gramas eu achei que ela precisasse 300 gramas muito mais do que o real dela ela pesa 140 só muito tranquilinho e esse carregador que tem aqui tem aqui 20 centímetros de altura e os dados dele aqui cara os mesmos três anos de garantia que a extrax vem dando né e pôr muito legalzinho cara é um produtinho legal recarrega seu dispositivo até oito vezes porque porque a maioria dos celulares tem dois mil e pouco miliampé do ano 3000 aí é tranquilo né e aqui dois ela alta velocidade por causa do 2.1 amper que ele tem aqui de saída em uma das portas é muito legal e o esse cabinho aqui cara eu medi ontem ele tem eles têm um metro e transferem muito rápido não tem escrito em nenhum lugar deles que ele é usb3 cara ele não tem a sinalização azul aqui também que a maioria dos usb3 tem sair isso aqui dentro é azul também não é mas ele transfere muito rápido mesmo isso aqui é uma ferrari dos cabos o negócio é bom material ó de qualidade muito maneiro esse aqui que eu tô usando de cordão é o do iphone que é pra mim foi utilidade que eu arrumei para ele eu tô usando de cordão mesmo e é assim e acabou a luz aqui uma das luzes de uma bateriazinha vagabal que eu tô usando aqui chinesa que tem um vídeo antigo do canal que eu mostro essa bateria aqui para vocês é um vídeo velhão só de carrega do portátil vídeo é horrível é muito ruim essa bateria está uma bosta já é desde aquele vídeo você tem três anos já isso e eu vou agora abermos luz novamente live aqui no treta de hong kong com a bateria da extrax aí que maravilha isso aqui é lindo e agora além disso dessa luz ao vivo quem sabe faz ao vivo eu louco bicho além dessa demonstração ridícula vocês vão ver agora vários testes os testes do nosso laboratório aqui do tdh tretas de hong kong que é um nome entusiasta aí quem é nostálgico aí vai lembrar do treta de hong kong temos um lá mega laboratório que vocês vão ver aqui com os testes hein meu editor agora pode mandar eu vou tirar aqui meu curativo e aí 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 gostou dos testes meu amigo curtiu essa mostra então compartilha com seus amigos com seus amigos comenta aí irmão isso foi uma merda mas gostei comenta aí então estou aqui com uma ideia nova com um quadro novo do canal e aquele apelo que eu fiz lá no fone da rede vou fazer de novo se você quiser ver algum produto testado cara manda aí nos comentários que a gente testa o seu produto a gente tá precisar